Olá malta, sejam muito bem vindos a mais um episódio desta campanha de MotherCode. Portanto, depois dos Northern Dunedain terem-nos atraiçoado, eu lá comecei a mexer algumas tropas e afinal até tenho dois exércitos aqui, portanto um vai dirigir-se para Fenas, Drunen ali em cima, e o outro vai dirigir-se aqui para o Austin Edel, como vocês podem ver já estão aqui inclusive dois generais bem bons e ainda há bocado passou por aqui o Aragorn, portanto até pode-se dar o... Ainda por cima, olha, Northern Tarver está a ser atacada por eles e se não me engano o Reign de Zabangmar tem andado a dar-se com elas lá em cima, portanto acho que talvez consiga conquistar aqui Feira de Drunen, depois de tudo isto, talvez ainda consiga conquistar uma velocidade fantástica, ainda vou ter os meus Trolls aqui e mais algumas outras tropas, as minhas Trolls, catapulto fantástica também, portanto este aqui claro vai fazer só ser e vai esperar depois, E este exército vai ir mesmo ali para Fenas Drunen, eu por acaso quero mexer para ali para cima, quero mexer para aqui para topar-se, há aqui algum inimigo por perto, algum exército, olha cá está o Aragorn, foge para lá, pronto, o Aragorn é praticamente OP, malta basicamente, nem é por isso, é basicamente, comando, obdias, respeito, authority, ele tem de tudo em mais algum caso. Mas depois nós vamos conseguir ganhar então aquela batalha, aqui nesta frente já tenho o meu Faction Leader a mexer-se e este meu Adonafel da Quiet por lá também, Metal Book está tudo muito bem e claro estamos a perder dinheiro, sim senhora, isso tem a ver com o fato de estarmos aqui basicamente a aguentarmos para já. Agora, o que eu queria fazer era mexer tanto para Erindolan como para Taur Filin, mas em Taur Filin temos o Prince, Legolas e o Vórium, ou seja, temos muitas unidades aqui bem fortes, portanto basicamente vou estar com este exército aqui só a defender, porque ele tem exércitos bem fortes ali, vou estar só aqui a manter-nos ocupados, a manter-nos ocupados. Enquanto isso, claro que sim, vou mexer já para Erindolan. Erindolan ainda por cima tem algumas minas, portanto vai ser bastante valiosa. Qualquer coisa tenho estas unidades aqui para recuperar as forças que aqui foram destruídas, não é? E ainda tenho estas aqui para mandar lá para cima, claro, não posso para já, porque ainda por cima, senão eu perderia todo o dinheiro que estou a ganhar. Isso só vou regenerar então a economia depois de ter Dunedain, depois de ter estas cidades, não é? Provavelmente ainda vou conseguir conquistar a Lysenionac, não sei se me deveria mexer para este lado muito, acho que para já, se calhar, Fenas de Erindolan ainda seria o objetivo, e depois o resto já é a questão de Regenments ou Vangmar de me estarem a proteger. Portanto, vamos lá ver o que tal que acontece, o que é que acontece agora. Portanto, neste evento já fiz o Nusenac, espero que tenham gostado da ideia de que vou mudar, daquilo que vou mudar para o canal. Vou precisar de mudar aqui algumas coisinhas com o computador e tudo mais também, isso não tinha anunciado lá, mas para já acho que é mesmo essa a ideia, vou continuar só com algumas poucas campanhas, não é? Mas fazer com que a campanha avance um bocadinho mais rápido, não é? De maneira que não esteja sempre a ser, ora agora há esta luta, ora agora há aquela luta, ora agora há aquela luta também. De maneira é ter quase sempre alguma coisa nova, ou algumas unidades novas, ou outra questão. Ok, Northern Tarbut aguentou-se perfeitamente ali contra aquele cerco. Perfeitamente, pelo menos parece que não perderam nada e o Dunland é que perdeu. Ótimo, por um lado, ótimo porco. Prefiro que o ainda não inimigo Dunland esteja a perder tropas, que é para depois poder-me eu aguentar perfeitamente contra ele durante algum tempo. Portanto, vou ter dois exércitos aqui deste lado. Olha, os Revenments da Vanguard estão até cá cá em cima, pronto, está bem, está-se bem. Vamos ver aqui até o deste lado. Austin Edel, olha ele trocou, ele tem lá o Aragorn agora. Ó, está bem. Ó, está ótimo, perfeitinho. Vamos lá construir isto, nem sei se vou precisar isto, vou-vos manter o seu. Relações boas com aqueles e mais com aqueles. Recrutamento de memória, vamos lá ver, vamos lá ver. Eu bem que preciso destes aqui estarem a aguentar isso ali durante algum tempo. Acho que vou mexê-los para ali com eles. A catapulta de trolls vai ir avançando por lá para baixo. Postação em Lyudholt, estou a perder dinheiro, sim senhora. Vamos mexer estas tropas para lá para aqui. E deixa vigiar aqui, deixa-me vigiar o que é que se passa para aqui. Isto é dos Reignments of Angmar, portanto, os Reignments of Angmar estão-se a aguentar perfeitamente bem. Aqui, tenho a ideia de que aqueles ali, pronto, lá está, são aqueles membros da família. Os Dolguludur Trolls e os Mercudurocards, bem que eu gostava de os ter aqui nesta unidade. Bem que eu gostava, mas vou ter de esperar uma vez que estou a perder tanto dinheiro, para já vou esperar ali um pouquinho com isso, não é mal. Acho que é o ideal, acho que é o ideal. Ele está a mexer algumas tropas aqui para fora, mas eu queria ver se ele mexia algumas tropas extra. Portanto, vamos meter-nos aqui e ver que está. Tu, vais para aí, só para manter ali a ordem. E tu, sim senhor, agora sim vamos para Erendon Lange. Quantos turnos? Cinco turnos. Acho que não vou atacar esta localização. Ele, se calhar, vai tentar mandar alguns reforços. Por isso mesmo, gostaria que ele mandasse preta-se mandar alguns reforços e eu defender contra eles. Portanto, vamos lá ver que está. Vamos lá ver que está. Talvez o Aragorn nos ataque lá em baixo. Isso é que era o ideal. Assim, eu conseguiria conquistar aquela cidade muito antes do previsto. Vamos lá ver. Anda lá, Aragorn. Não. Pronto. Ele quer que eu o continue a aguentar. Portanto, ótimo. Fantástico para mim. Perfeito. Para mim, perfeito. Quer dizer, podia ter sido melhor. Olha, os gélfos, sim senhor, vieram com algumas tropas ali contra as minhas que estão a cercar Erendon. Mas não o suficiente. Portanto, ele está a mandar só algumas tropas. Eu acho que consigo tirar o cerco, atacar aquelas tropas e depois voltar a cercar. E isso sim é o ideal. Ele nem mexeu as outras topas ali de Emin Nufuín nem nada. Emin Nufuín. Não sei o que é que o significará, mas pronto. De certeza que alguém aí, quando estiver a ouvir, vai saber dizer. Claro. Para já, estou a perder algum dinheiro, naturalmente. Não estou a perder muito por turno. Portanto, não vou insistir muito nisso. Constração do Mercado Lima em Sulburgo. Olha. Bem que eu podia aproveitar e ir atacar este exército. Que é para garantir que ele não está aqui com grandes exércitos por perto. Tenho aqui mais alguns, algumas unidades e tal. Para já, creio que é mesmo isso. Creio que é mesmo isso. Acho que vou atacar este exército aqui. E aquele ali. Aqui deste lado. O que é que ele tem? Olha, o Dunland está a querer mexer-se para aqui, para este lado. Vamos topar ali, Selionac. Como é que estão as coisas. Ele não se vai aguentar durante muito tempo. Ele não se vai aguentar durante muito tempo. Vamos ver aqui. Certamente está aqui a acontecer um cerco. Eu vou mexer este exército na mesma cá para cima. Acho que é o ideal. Ei, podia ter Root of Scouts. Que fixe. Aqui vai-se aguentar perfeitamente. Aliás, vou mandar para lá a Troll Catapult. Já que ela não tem outro sentido. Boa. Mais um turno. Perfeitinho. Perfeitinho. Portanto, ali aguenta-se bem estes turnos todos. E agora vamos, mas é, fazer aqui alguma luta. Aqui, contra Erin Dolan ou contra este exército. Vamos levantar o cerco. Olha, temos dois. Temos dois. Portanto, aqui estão alguns Wooden Horse Archers. Tem uma balista. E aqui temos Maether e Thewari. Estes vão ser complicados. Estes vão ser complicados. Têm um ataque tremendo. 13, total defesa 20. Se eu lutar à noite, eles não reinforçam. Portanto, seria só isto mesmo. Alguns Wooden Warriors, alguns Rangers, duas unidades Rangers. Os Horse Archers, que são praticamente Ranger Units. Portanto, na boa. A balista, eu consigo atacar com os meus Org Riders. Portanto, creio, ou mesmo com o meu Nazgul, o meu Fashion Leader. Portanto, creio que é mesmo isso que vou fazer. Vou fazer um ataque noturno, só para evitar que os outros não vão atacar. Depois, ataca o outro exército. E aí sim, volta a cercar. E ele continua a trazer unidades. Ok, vamos esperar. Ou vamos fazer uma batalha noturna. Vamos fazer uma batalha noturna. Porque não, há muito tempo que não faço uma batalha noturna. Vamos tirar o fogo. Não gosto muito dessa utilização. Não tem um benefício extremo. Costumava ter, mas agora já não. Shift-1, portanto, vou fazer ali, à vontade. Deixa eu ver que unidades é que vão para o meio. Os Kamul, Shadow Gold. Shadow Guard, sem dúvida. Acho que vou ter só os Dogo do Blade Masters de lado. E vamos meter estas unidades no centro. Exatamente. Vocês vão-se aguentar ali. Sim, senhora. Vocês vão para o lado. O lado e o outro flanco. Exatamente. Por lá. Sempre gostei de fazer as batalhas de semana. Vocês vão para aqui. E tu vais do outro lado. Tinguis, tinguis, tinguis. Pronto. Portanto, ele está ali numa posição assim, um bocadinho esquisita. Uou. Isso significa alguns problemas para mim. Vamos lá posicionar como deve ser. Vamos lá posicionar como deve ser. Vamos lá pôr estas tropas para aqui. Grupo 4, vamos para aqui. Vamos para aqui. Sim, senhora. Grupo 3, vamos para aqui. Warg Riders. Vamos para aqui para este lado. E vamos todos mexer bem rapidamente. Vezes 2. Onde é que anda a balista? Ele está a defender-se bem com a balista. Bem, a balista está aqui. Não tem assim grande coisa. Tem quantas? Tem 3, 4 balistas. Ok. Mas eles estão bem vulneráveis. É claro que eu não posso mexer nenhuma cabelaria para já contra eles. Porque, deixa só ver se eles vão atacar bem. Para já não. Ele está só a mexer. Deixa ver, deixa ver. Para já vamos mexer. Mas é todas as minhas tropas em posição. Depois vou mexer todas as tropas ao mesmo tempo para a frente. Não é? Exatamente. Acho que a balista dele vai começar a atacar bem. Ele ainda está a mexer a balista. Afinal de tudo, deveria aproveitar para mexer as minhas tropas aqui. Se não me engano, se eu mexer tudo para aqui, eles depois vão conseguir atacar. E estas tropas aqui vão mexer para ali. Vamos lá. Vamos lá. Grupo 3, sem dúvida, vais para aqui. Grupo 4, sem dúvida, vais para aqui. Vamos lá mexer. Tu vais para ali e tu é que vais para aqui, para este lado. Consiga. Ok. Ele já está a atacar com bastantes tropas. Olha. Aquela balista ficou vulnerável. Tão. É nossa. É nossa. Onde é que eu estou a mexer tudo? Ok. Este grupo vai parar. Vai parar porque ele está a se mexer para outra posição não prevista. Vamos lá parar estes de virem para aqui. Ok. A balista está a ser atacada por aquilo. Ok. Vocês parem lá o ataque. Vamos lá pôr isto aqui. Estes 2. Nem sei o que é que ele está a fazer. Acho que ele está a recuar. Acho que ele está a recuar, simplesmente. Se ele está a recuar, vamos lá garantir que ele recua, mas a perder unidades. Acho que ele só está a recuar mesmo. Vamos tentar mexer as minhas tropas o mais, o mais rápido possível. Ou seja, aí. Destruíram a balista. Sim senhor. Vamos lá pôr-nos a mexer. Ele já está a recuar. Ele já está a recuar. Vamos rapidamente com os meus borgues. Contra estes Woodland Rangers. Pelo menos. Acho que eles vão conseguir fazer algum dano. Eita. Anda lá meninos. Ui, com michão no nariz. Olha, olha, olha. Não ponham os takas. Pronto, isso. Não ponham os takas. Pronto, já estão a fugir. Olha, fantástico. Boa. Vamos lá carregar. Matar mais alguns. Isso tudo. Se calhar ainda consigo destruir aqui alguns Spearman. na boada. Infighting é que eles vão ser carregados. Portanto, vão morrer. Sim senhor. Só quero ver se consigo destruir uma unidade completa deles. Númenor Ennis, venham para baixo. Faz favor. Vamos lá. Vamos lá. Camules. Venham cá para baixo. Vamos lá. Eu quero mesmo é que ele recue. Eu quero mesmo é recuar, aliás. Que é para poder carregar aqui com algumas unidades decentemente. Vamos lá. Isto são Woodland Warriors. Aquilo são Woodland Warriors. Mas isso são Spearman. Vamos atacar com os meus. Ok. Os meus arqueiros já estão em posição. Vamos lá ver se os meus Spearman. Ou se os meus jovens conseguem atacar estes. Shaken. Wavering. Vamos lá. Com a segunda carga. Routing. Perfeito. Perfeito. É mesmo isso. E estes também vão prover Woodland Warriors. Sim senhor. Pronto. Então ainda vou conseguir destruir uma cartofada deles. Ainda vão ser duas unidades pelo menos. Pelo menos duas unidades completas. Fantástico. Fantástico. Isso significa que a seguir vai ser muito mais fácil. Aliás, três unidades completas se contarmos naturalmente com a balista. Mas lá vê-se seis. Matem-se. Ótimo. Perfeitinho. Perfeitinho. Só perder ali 22 homens. Matar metade das tropas dele. Perfeito. Vamos lá fazer isto outra vez. Ele já não tem balistas. Portanto, se calhar já posso fazer o ataque normal. Contra as duas tropas dela. Ele provavelmente vai querer fugir aqui um bocadinho. Mas fogo. Mas fogo. Lá está o primeiro vitória contra estes. Olha, ele fugiu lá para dentro. Não fugiu? Pois. Pois fugiu. Se eu atacar aqui, até posso atacar aquele exército. Mas eu acho que o ideal... Bem, acho que o ideal é mesmo atacar aquilo. Vamos lá fazer o ataque contra estas tropas. O que é que ele tem aqui? Ui, meu Deus. 15, 20. Olhem para aquilo. Experiência 9. E qual é que é o general dele? Massas of the Elder Council. Bem, isto é complicado. Isto é complicado. Claro que os meus arqueiros vão poder fazer muito dano. Portanto, vamos lá. Keryon the Champion. Tenho de matar este general. Depois, a seguir, eu, fora da camara, destruo aquela outra exército e volto a fazer o cerco. Acho que é o ideal. Acho que é o ideal. Depois volto a resumir assim que houver algum... Resumir os episódios. Assim que houver alguma coisa importante para mostrar. Ok. Vamos esperar, talvez. Prefiro que não haja fog. Prefiro que não haja aqui nenhum problema. Ótimo. Vamos mexer lá estes senhores para a frente. Tenho bastantes arqueiros. Tenho sete unidades de arqueiros. Tenho de aproveitar estes arqueiros. Claro. Até podia fazer. Há muito tempo que não faço isto. Grupo 1 vais vir para aqui. Vamos dividir. Grupo 2 vais vir para aqui. No meio vão ficar tudo o que é os Orkwallows. Aliás, na realidade, mais aqueles camudos. É isso tudo. E vão ficar estes dois a defender cada um destes arqueiros. É isso tudo. Pronto. Fantástico. Tu vais vir para aqui e tu vais vir para aqui para este lado. E vocês vêm para este lado. Olha, já está. Fiz. Portanto, grupo 1. Onde é que ele está? Está aqui deste lado. Pronto. Tudo bem. Ótico. Fantástico. Então, o que eu quero é mexer nestas unidades para aqui. Grupo 4 vais vir para aqui para a defemelos. Grupo 3. Sim senhor. Vais te mexer aqui. Grupo 2. Vamos mexer para este lado. O objetivo, malta, é que os meus arqueiros possam atacar de lado. E assim conseguirem um melhor ângulo de ataque durante toda a batalha. Não é? É um bocado essa a ideia. Eles de qualquer maneira conseguem fazer perfeitamente a batalha normalmente. Não é? Ele. Ou seja, tanto faz tê-los completamente atrás como tê-los de lado. Mas de lado, montes deles vão conseguir ganhar muitos bónus. Porque não vão estar a atacar contra toda a defesa nestas tropas. Não é? Se fossem exercitos muito leves é uma coisa. Mas um exercito desta categoria acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Portanto, vamos lá mexer o grupo 4 para aqui. Isso tudo. Grupo 1 para aqui. Grupo 3 para aqui. Isso, vamos lá para aqui. Grupo 5 para aqui. Grupo 2, vamos para aqui para este lado. Cavalaria, vamos para aqui. Esta cavaleria vai para este lado. Claro. Agora vamos mexer toda a gente. Se não me engano, eu vou ficar a tempo de atacar. Vamos só pôr isto vezes 6. Por sorte, ele está a se mexer, o que significa que não vou estar a atacar. Aí vêm os Woodland Hulls Arches. Claro que eles fazem bastante dano. Mas também os meus arqueiros conseguem fazer dano. Ótimo. Perfeitinho. Ele está a atacar com os arqueiros deles. Ele tem 1... 1, 2, 3 unidades de arqueiros. 4, se contarmos aqui com os Woodland Hulls Arches. Ok, pronto. Unidade de arqueiros. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Unidade. Vamos mais lá para frente. Faz favor. É isso tudo. Vamos mexermos para aqui. Grupo 5. Vamos para aqui. Defender. Siga. Siga. Vamos lá. Acho que honestamente, estas unidades não vão fazer assim. Tanto como eu pensava. Aliás, os arqueiros dele, claro que vão. Mas eu vou atacá-los por trás. Claro que ele vai conseguir mais dano do que parece. Não é? Olha que fixe. Fixe. Isso. Ataca estes Woodland Hulls Arches. Boa. Capturaram-nos. É incrível. É incrível. Ainda conseguiram apanhá-los ali a meio. Ótimo. Grupo 1. Está a levar problemas e porrada. Olha, é incrível. Não conseguem atacar. Não conseguem. Não sabe se fossem conseguirem. Não. Grupo 1 vai para aqui. Grupo 1. Coisa vai para aqui. Grupo 2. Já consegue atacar. Consegue. Vamos pará-los. Estes aqui estão a ser atacados. Bem. Não há problema. Porquê? Porque todos os meus Borgas vão atacar aqui. Vão atacar aqui. Os meus... A minha cavaleiria vai atacar ali. Está ótima. Estes meus arqueiros já conseguem fazer alguma coisa. Pronto. Ótimo. Vou querer ver o que é que os meus arqueiros fazem. Vamos lá mexer para aqui. Sim senhor. Claro que ele está a mexer as tropas dele especiais. Mas. Quero ver o que é que este ataque faz. Os mestres do conselho estão a ser atacados. 50 a 49. Ótimo. 44. Perfeitinho. E ele tem aqui alguns Woodland Rangers que vai tentar mandar para cá. Não há crise. Não há crise. Vamos atacá-los de novo. Os meus arqueiros estão a ver a diferença. Os meus arqueiros estão a conseguir fazer dano a estes. Tem um ângulo de ataque perfeitinho contra isso. Pega isto de Woodland Wardens. Está-se bem. Ou levar a pancada na mesma. Estou a perder bastante unidades. Mas pronto. Também está aí. Contanto que isto é um bom exército. Olha as sentinelas. Onde é que estão os masters? Estão ali. Vamos atacar os masters do TLC. Aliás. Vamos atacar estes Woodland Rangers todos. Este Spearman. Estão a levar porrada. Sim senhor. 14% apenas dos meus arqueiros. Estes aqui. Muito bem. Por sorte. Tem aqui estas unidades. Vamos atacar os Ork Mollers. Que conseguem fazer dano. Que conseguem fazer dano para eles. Estes vão atacar ali. Sim senhor. Vocês vão atacar aqui por favor. Os Woodland Rangers. Os Master of the Elder Council. Ok. Vamos lá fugir com estes exércitos para aqui. Ou com esta tropa para aqui. Preciso conseguir regrupar tudo. Entretanto os meus arqueiros estão a atacá-lo. Não é? E para já claro. Ele não está a conseguir regrupar nada. Onde é que está o exército dele de Woodland Rangers. Woodland Rangers. Ou não. O Masters of the Elder Council está aqui. Ele está a levar a pancada dos meus arqueiros todos. Isto aqui é a melhor coisa. Ok. Warg Riders. Vamos atacar aqui. Uma vez que todos estes estão a ser atacados por mísseis. Estes aqui. O que é que posso fazer? Podem atacar aqueles Woodland Wardens. Já que eu não estou a mandar ninguém contra eles. Vamos lá mandá-los atacar aqui. Sim senhor. Todos os arqueiros contra aquilo. Este aqui. Boa carga. Acabou de matá-los a todos. Olha para aquilo. Perfeitinho. E a humanidade. Pesta para fazer nada. Vamos atacar estes Woodland Warriors. Aqui. Tu também. Mas perdi 20%. Não há problema. Vou conseguir reorganizar tudo. Vamos atacar aqueles Woodland Spearman. Mas é. Vamos lá. Vamos lá ver aqui uma carga dos meus Works. Fantástico. Bora lá. Acho que estou a perder ali muitos com estes. Estes Spearman. Não. Vão morrer devido àquela carga. Praticamente. Olha para isto. Já era isso que eu consegui identificar. Ok. Sim senhor. Estou a perder bastante Works devido a isto. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Ok. Os meus Arqueiros estão a atacar. Porquê? Ah. Ah pois. Tenho que ter cuidado com isso. Vamos mexer-los para aqui. Os Arqueiros estão ótimos. Estão a atacar aqueles Woodland Bordens. Está-se. Bem. Aqui estão todos rodeados. É. Não vou fazer grande coisa. Onde é que estão os meus Works aqui? Já não estou a fazer nada. Ótimo. É que estes Arqueiros já não fazem grande coisa. São em pouco número. Embora sejam muito fortes. Eu acho que eles fazem mais dano se eu os tentar carregar daqui a outra casa. Portanto. Vamos aguardar isto aqui. Vamos aguardar o resultado desta. O resultado desta força aqui. Estes Woodland Bordens incrível. Continuam a lutar. Como se nada fosse. Como se nada fosse. Maltin. Eles gostam muito da luta. Onde é que andam os outros Cavaleiros? O meu Cavaleiro. Ele está a tentar atacá-los. Ok. Vamos lá. 7, 6 Arqueiros. 5, 4, 3. Ok. Vamos descargar sobre estes. Vamos descargar sobre estes. Tu e tu. Parem lá de atacar. Parem lá de atacar. Que eu não preciso mais. Onde é que andam os outros Cavaleiros? Pronto. Lá foi. O General dele já foi. 4, 3. O resto já começa a fugir. Claro. Aí está. Aqueles já estão a fugir. Aqui não há mais nada. Não. Começaram logo a fugir. Claro. E este outro General já foi. Vamos lá. Pronto. Está tudo. Perfeitinho. Perfeitinho. 25%. Ótimo. Ainda perdi bastantes. Lá. Considerem. O que é que é isto? 2.800. E ainda perco mais. Almenos do que ele. Mas pronto. Ainda tive bastantes. Bastantes curas. Digamos assim. Claro. O grande problema deste tipo de situações. É que. Ele ia fazer dano. Até desechega. Só com os Arcairos. Aliás. Foi o que mais fez dano. Portanto. Naturalmente. Aquela carga para trás. Evitou que eu tivesse muitos danos. Contra aqueles Arcairos. E pronto. Ele assim perde. Um bom exército. Mas um bom general. Aqui. É capaz de ser complicado. Eu posso não ter já. Homens suficientes para fazer aqui. Vou mandar esta tropa para lá. Vou mandar estes tropas para lá para cima. É isso tudo. E acho que embora. Bem. Acho que realmente. Vou ter de mandar estas tropas para lá para cima. É claro que vou começar a perder dinheiro. Até desechega. Mas. É assim que tem de ser. Temos de mandar tropas para lá. Olhem para aquilo. Pronto. Finalmente. Já estou a perder ali o dinheiro outra vez. Não é finalmente. Mas pronto. Prontíssimo malta. Vamos ver isto no próximo episódio. Espero que tenham gostado deste. E até a próxima. Tchau tchau malta.